Oi gente ficha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje vim reagir a mais um vídeo, desta vez webbullying do Maurício Meireles. Confesso que eu já fui muito, muito, muito apaixonada por webbullying pelo que ele ia pelo Facebook dos artistas e não sei o que, e eu o achava incrível. Aliás, nem era dos artistas, eu acho que ele pegava em pessoas do público e até chegou a descobrir traições e não sei, ai, que saudades, que nostalgia, mas isto foi há anos atrás, não vejo nada há imenso tempo, mas vocês pediram-me para reagir, pediram-me lá no Discord, então, trouxe, vou reagir a Samuel. Sei quem é Samuel? Não. Mas aqui diz que é a nova edição do webbullying para a geração Z. E devem ser pessoas de TikToks e não sei o que, eu não sou daí, eu não sou daí, eu sou daqui, eu sou do YouTube, eu sou do podcast, sou de conteúdo longo, então, não conheço, mas enfim, espero que seja divertido como era antes, e, portanto, também amadureci, não é? Não sei se vou achar piada as coisas que eu achava piada antes. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão o quê? Farto de saber. E vamos lá para o react. Samuel. Cara, como é que eu vou fazer essa apresentação? A gente fez o webbullying com membros da geração Z, mas tem um que, para mim, é o maior representante da geração atualmente. E eu espero que isso seja específico. Que geração é que eu sou? Vou procurar, enquanto ele vai falando, eu vou procurar aqui. Porque eu espero que isso dure, porque da última vez, essa pessoa foi expulsa. Sim! Vai embora, vinha. Ou vai, vai embora. Primeira vez que eu estou expulsando alguém, vai embora. Vai embora, vai, vai tomar. Eu não vou, eu não vou. Eu vou te alcançar. Se você encostar em mim, você está fugindo. Eu não vou arrumar, eu vou te alcançar no meu sofá. Vai embora, vai tomar no cu. Senhoras e senhores, chamo El. E aí? Oi? O que é isso? Eu sou a geração Z. Eu sou a geração Z. É de 1995 a 2010. Eu sou o Z. Eu sou o Z. Eu devia de gostar desta coisa. Eu gostava da antiga. Ai, eu não sou o Z. De coração, eu não sou o Z. Não conheço esta gente. Gente. Quem é esse menino doido? Ninguém precisa do quê? Ninguém precisa passar a roupa. Quem quer ser o primeiro a levantar e dar um esmurro na cara do Samuel? Alguém está afim? Pois vem a cá, seu arrombado. A penúltima vez que a gente se encontrou, a internet comentou bastante, né? Não gostou muito do que a gente fez. Vamos conseguir sem ser expulsos? Vamos tentar, né? Tá, explica quem é você. Porque tem um velho que está olhando para mim até agora com uma porra. Porra, quem que é esse Samuel? E eu, velha. Oi. Eu sou o Samuel. Para quem não me conhece, eu sou um artista. Muitas pessoas não acham isso, mas eu sou. Eu trabalho com música no geral, batalhas de rima. E hoje eu vim aqui fazer parte do espetáculo desse homem. Eu fui procurar no Wikipédia. Seu nome é Henrique Samuel, é isso? Sim, Henrique. Primeiro, meu primeiro nome é Henrique. Henrique Samuel. Quer ver? Quero. Mais tarde. É igual o que está aqui? Se for trançado, vai ser maravilhoso. Ai, não, está trançado. Vamos para o Abbullying, senhoras e senhores. Palmas para Samuel. Ele é artista? Ah, não conheço. Eu conheço a Nita. Ivete Sangalo, Luísa Sonza. Isa. O que mais é que eu conheço? Luan Santana. É isto. Você vai gravar alguma coisa recentemente? Eu vou gravar um clipe amanhã. Pessoal, precisamos pôr um anão nesse clipe. Pessoal, cancela o anão. Cancela logo o clipe. Foda-se. Cancela logo. Por quê? Porque o mundo mudou. Clipes de rap não dão em nada. Não quero me misturar com vagabundo. Aqui é Samuel. Era isto que eu gostava, sabem? É que pode dar a geneira de verdade, então é o que eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de um fogo no parquinho. Pai de Cristo. Ninguém precisa adiar, não. Ah, é combinado. Você o chamou. É ou não tá? Quem é Bernardo Sopro? Ele é meu produtor. E aí, Sopro? Tá soprando? Seguinte. Fudeu. Quer gravar clipe? Vai ter anão no clipe, viado. Tá afim de fazer? Quero. Quer maconha? Portugal. Quem é Portugal? Quem é essa? Puta que pariu. Puta chamou. Aí você me fode, hein? Eu posso explicar, mano. Você pode... Próxima vez que eu venho mexer contigo, eu vou ver se dá um alô. Que isso, te fuderam, mané. Encaminhar. Pra alguma mina. Essa daqui, que do nada tá aqui, vai receber essa mensagem. Oitezão. Pronto, mora. Já vai? Hoje o Webboon estreia um formato... Ai, Maurício, eu te amo. Maurício, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ai, eu amo. Ai, eu amava fazer algo assim com as pessoas, sabem? E ainda se apaga pra isso? Adoro. Formato novo. É a primeira vez que a gente vai fazer inteligência artificial. Eu passei a madrugada junto com o Luiz e o Índio, nossos editores e produtores desse projeto, captando toda a voz desse filha da puta chamado Chamuel. E a gente vai mandar um áudio maravilhoso aqui para... Deixa eu mandar pro Kaka. Antigamente, eu lhe obrigava a pessoa a gravar um áudio. Agora, inteligência artificial. Você gostou da sua voz? Essa é a minha dinda, cuzão. Então eu vou mandar pra sua dinda esse daqui, ó. Caralho, fuder. Salve, mano. Puta, mano, me ajuda. Pelo amor de Deus, velho. Para da vez que... Mano, tive um sonho erótico, tá ligado? Posei quatro vezes, mano. Sofá da minha mãe. Ela brava pra caralho. Cortou mesada. Mano, eu quero parar com essas porra, tá ligado? De sonhar com japonês, apeituda. Mãe tá puta, mano. Proibiu batalha. Não consigo parar de pensar, mano. Em japonês, apeituda. Não ajuda, irmão. Foi você que escreveu esse texto, né? Claro. Ficou bom, ficou? Foi você ou não foi? Imagina, foi... Foi pro WhatsApp. Foi chat GPT. Vamos falar com algumas pessoas? Foi, sim. Magrão. Vixi. Viado, me ajuda, pelo amor de Deus, mano. Comi um dogão ontem, passando mal, velho. Tô inteiro cagado, viado. Inteiro cagado. Tô no banheiro do shopping aqui, irmão. Banheira do shopping Pátio Paulista. Traz uma calça aqui pra mim, pelo amor de Deus, irmão. Ah, mentira, mentira. Será que vai mesmo? Mentira. Pouco, viado. Quem gravou esse áudio? Pedrinho. Oi. Vou mandar pro Pedrinho. A duque eu mandei pro Magrão. Pessoal. Precisamos pôr um anão nesse clipe. Ih, Yasmin. Ela é a produtora do clipe. Ela tá mandando os anão, viado. O que a mim me fascina sempre é que é assim. O Maurício Meirelles, ele pensa. Ah, pior coisa que eu posso pensar aqui. Uma coisa sem sentido algum. Uma coisa completamente ridícula. Um nada com nada. E manda. E as pessoas acreditam-se. O que quer dizer muito sobre o Samuel. Que isto aqui é tudo provável que fosse ele a dizer. O que é preocupante. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não posso rir. Você fica me tirando. Que a gente vai decidir. Eu vou decidir o anão do clipe? Do nada vai ter um anão no clipe. Não era pra ter anão nenhum. Do nada tem um anão. Por causa de uma palhaçada. Será que já assistiu esse clipe? Eu quero ver o anão. Porra, do SBT. É óbvio que eu quero o anão do SBT, mano. Yasmin, você consegue me mandar um áudio sobre cada anão? Eu gostei mais do SBT. O que você achou dele? Ele até agora não percebeu. É o mesmo. Ah, é o mesmo? Pergunta para o anão se ele sabe botar a camisinha. Para o clipe. E se ele... Eu achava que eram anões diferentes. É o mesmo? Vou puxar atrás. Peço desculpa. Peço desculpa. Ah, é a mesma barba, é. Tirando. Que a gente vai decidir. Eu vou decidir o anão do clipe? Porra, do SBT. É óbvio que eu quero o anão do SBT, mano. Mentira. Era o mesmo. O que eu dei ele? Ele até agora não percebeu. É o mesmo mesmo. Ah, é o mesmo? Pergunta para o anão se ele sabe botar a camisinha. Para o clipe. E se ele curte um cara como eu. Eu pensei que eram vários anões. Tipo, ah, escolhe aí um. Qual é que tu gostas mais? E pensei que ele escolheu o anão. Assim, além de ter a opção, tem várias fotos de um anão só. E se ele não gostasse desse? Meu Deus. Pode perguntar. Você vai comer um anão, mano. E o caralho, mano? Para lá, hein? Pergunta, caralho. Me amarrei no anão. Ai. Eu no contrato do anão, tenho mó tesão. Anão. Anão em você. Não viado. Caralho, apaga essa porra, cuzão. Calma, deixa ela. Vai que rola, mano. Você vai comer as minhas. Tá, aí, ó. Mano, vou fazer você transar hoje. Vai nessa. Curte o chamoel? Ah, não, viado. Caralho. Que ridículo. Vamos. Esquece o anão. Caralho, tu mandou pra mim, Cacá, arrombado. Que isso? Sua dinda falou arrombado pra você. É o meu primo no celular dela. Ah, então. Me ajuda. Vamos ver. Salve, mano. Puta, mano, me ajuda. Pelo amor de Deus, velho. Quarta vez que, mano, tive um sonho. Tá, esse daqui. O do cocô alguém vai cair. Meu Deus, esse tá o pior de todos. Calma. Todos tão ruim, mas esse tá o pior. Nossa, agora eu vou te fuder. Fiz uma música pra você. Deixa eu ver, bota aí. Ficou foda. Imagina. Se você é virgem como eu, saiba que você vai pro céu. Escuta agora mais um hino do Samuel. Maconha faz mal. Maconha faz mal. Eu não vou me render ao sexo casual. Que respeite a família. Respeite os seus pais. Proteja os animais. Olha a tá minha ocada do Zé Filipe. Eu peço respeito com a minha família, com a minha virgínia. Nunca vai perder a graça, galera. Mas com uma vegetal. Mas maconha faz mal. Maconha faz mal. Eu não vou me render ao sexo casual. Respeite a família. Sacanagem. Pera aí que tão ligando no meio do rap, porra. Pera aí. Respeite os seus pais. Proteja os animais. Claro, Luiz Amel. Coma vegetais. É. Nós, crianças, merecemos respeito. É isso. Independente do seu delineado. Tá ligado? Tô ligado. Se você escolher eu esperar. Eu vou estar do seu lado. Meu Deus do céu. Não conheci nenhuma música dele, mas esta já é a melhor. Por que a gente fez essa música? Porque o rap canta, às vezes, sobre maconha, sobre uma porra de coisa e você é um cara que fala com molecada, mano. Mano, isso tá horrível. E as tuas músicas estão melhores? Não, não tenho nada. Nunca ouvi uma música dele. O público vai achar horrível. O que acham desse novo hino? Então eu quero postar um bagulho no seu também. Se você vai postar no meu, vou postar no seu. Não, vamos combinar outra coisa. Não, eu acho que tu não sabes como é que funciona o e-bullying. Tu vais lá e ele faz bullying contigo. É assim que funciona. Não é para ser 55 anos, não é para ser recíproco para a geração. No quê? Calma. Tá, eu faço o teu clipe. É claro que não, porra. Eu faço o teu, eu vou no teu clipe. Quando que você vai gravar o teu clipe? Parça, tipo assim, da hora a proposta, mas o anão tinha que ser um pouco menor. Postei, postei. Foda-se. Fala, galera, tudo bem? Aqui tá falando Maurício Meirelles. Seguinte, é, conversei aqui com o Chamuel, eu topei participar do clipe, tá? É, a, falta falar o dia da gravação que eu vou lá e fico aplaudindo. Calma, falei, qual que é merda? Olha lá, Chamuel. Chamuel. Pegou, velho? Pegou! Caralho. Pegou! Foi a melhor parte da música. Isso daqui que é Chucrilhos. É a galera do... Chucrilhos. Curtiram, mano. Tá, Chucra? Seguinte. Tô querendo investir no mercado gospel. É rap, mas conscientiza. Vou passar pra todo mundo a música, mano. Meu Deus. Cacadim, Dalistrofia, Leandro Belmonte, Giovanna. Meu Deus, meu Deus. Aí, foi, foi encaminhar. Vamos ver quem vai ouvir. Chucreza, rap consciente, rap de mensagem. Ele é... Ele é quem cuida da minha central de fãs, parça. O Junior. Fala, galera. Chá-mu-éu. Chá-mu-éu. Beleza? Seguinte. Chá-mu-éu. Agora sou... Chá-mu-éu. Viram meu rinho. Maconha faz mal. Você foi Chucro de novo, mano. Tô ligado. Respeite os animais. Tá ligado? Sou o bicho. Pior que ficou boa. Lança no SoundCloud de Marola. Tô falando, maluco. Eu sou do rap já, mano. Ele deve ser tão mau que as pessoas conseguem se acreditar que isto seria realmente dele. Ninguém acha que isto é uma palhaçada. Como assim? Eu quero ouvir uma música dele. Lice, tá de Marola? O que é tá de Marola? Meu primo, né? Aí você mandou mensagem pra minha dinda, ele viu, aí ele mandou no dele. Mas ele sabe que você tá aqui? Não. Viado, me ajuda, pelo amor de Deus, mano. Comi um dogão ontem, passando mal, velho. Tô inteiro cagado, viado. Inteiro cagado. Tô no banheiro do shopping aqui, irmão. Pô, já tá bom, já tá bom. Ih, ó lá. Vai cair pra caralho, filha da puta, ó lá. Caralho, eu achei que o cara era o cachorro, maluco. Eu nunca vi isso, mano. Mano, o cara tá dentro do cachorro, mano. Dá pra ir, eu quero puxar. Eu achei de graça, né, o viado. Ai, nem consigo ouvir. Manda calariscar um dois, ó. Viado, eu não quero saber de nada, viado. É o seguinte, eu só quero saber de uma coisa. E aquele bagulho lá. Porra, a voz do povo é a voz de Deus, tu sabe? Tô literalmente de saco. Mano, alguém vai morrer. Eu não sei o que tá acontecendo. Elimina. Foda-se, é assim que vocês falam, mano. Pra mim é isso. Caralho, velho. O que é, viado? Viado, a especificação, viado. Do shopping park paulista, viado. Alguém caiu. Alguém caiu. Alguém caiu. Vem pra cá agora, viado. Meu Deus. Me ajuda. Tô cagadão. Maconha faz mal. Chá. LC. Mano, cada hora tem um... Um tá falando com o cachorro, outro com uma motosserra. Que porra é a tua galera, mano? Ninguém tá em casa, de boa. A gente é chuca, irmão. Franquinha. Você me libertou. Por favor, fique. Eu não percebo nada. Eu não estou a perceber nada. Os antigos eram melhores. Eu não consigo entender. Tá numa geração tão deles, que eles têm o seu próprio vocabulário. Eu estou muito por fora. Eu sou uma idosa. Eu sinto-me a minha avó. É um nada com nada. Eu não percebo nada. Nada. Eu nem consigo rir, porque eu não estou a perceber nada. Quem disse que um negro não pode amar uma branca? É fanfic. Quem disse que um negro não pode gostar de uma branquinha? Você me libertou. É isso mesmo? Ok. Pessoal, vocês gostaram da música do LC? Quem falou não vai se ver comigo, passa. Pode todo mundo falar assim, mano. Ficou uma merda, irmão. Vamos ver. A galera. Mano, bombou. 120 mil já. Queria desouvir. Bom, peraí. Eu quero saber. Respeito tua caminhada, moleque. Mas nessa não foi bem. Peraí, como não foi bem? Calma aí, calma aí. Agora você vai passar por dois minutos, que eu passo a vida toda. Vai lá. Vamos lá. Mas, gente, vou virar cantora, tá? Sexo casual não pode. Maconha não pode. Mas falar de delineado pra criança é foda. Isa, essa tá foda, fi. Não fume, gente, pra não acabar igual ele. Rê do marketing. O povo tacando hate. Você entendeu o quão social essa música é? Meu sobrinho fez um hit melhor. Porque, de alguma maneira, eu que fico ofendido. Porque, caralho, teve uma produção minha. Porque você que fez essa bosta. Peraí, mano. O delineado ficou foda também, né? Maconha faz mal. E ainda assim, deu pra ver que ele fumou todas pra fazer esse hit. E esse aqui? Foda, irmão. Rapaz. É melhor fumar maconha do que escutar suas músicas. Não vou dizer nada. Tem como desouvir isso? Você escolheu esperar. Maconha faz mal. Pronto. Porra é essa? Deixa eu falar com a Stephanie. Caralho, não é por nada não, mas ser um biguzinho é o charme. Você vai até o Acre comer essa mina, mano. Oi, Pitel. Seguinte. Criticou minha música. Vou ter processo. O que você quer falar com essa menina? Posso falar? Não dou nada. O que ela comentou mesmo? Esqueci. Ela falou que sua música tava ruim e tal. Olha lá, peraí. Ah, apagou. Pronto, meu amor. Apagado. Pronto. É isso aí, mano. Se todo artista for lá criticar, quem critica ele, faz um valde pra ela, mano, pra ela ver que você é do bem, que você é do amoroso. Você vai parar seu Insta? Que isso, Chamuel? Tóxico. Mano, você... Não, não, não. Era pra transares com ela, não era pra mandar sair do Instagram. Aqui, seguinte, aqui sou eu, 03, peguei o celular do Chamuel, o bagulho tá... Pronto, foda-se. Aí ela vai achar que... Pra mim é assim. Pronto, a galera do Chamuel. Senhoras e senhores, palmas pro Chamuel! Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Que interessante. Foi um vídeo em que eu vou me divertir a editar, a ver a minha cara. Eu quero ver a minha cara, porque eu sou expressiva. E é que eu nem sei o que é que eu senti. Então eu quero avaliar na edição quais foram as minhas expressões ao longo do vídeo. Porque eu acho que eu devo ter... A minha cara deve ser uma cara de burra, sem entender nada, porque eu não percebi nada. Então a minha cara deve ter sido o vídeo inteiro. Mas enfim, olha, espero que vocês tenham entendido alguma coisa e que tenham gostado. E beijinhos, até ao próximo. Tchau! Chamu-el. E aí E aí